O mar e Emanjá Há uma lenda que fala sobre um rei chamado Mar Que ao nascer lançaram-lhe um feitiço para ele nunca se apaixonar Mas o destino é traiçoeiro e fez a maldição se realizar Pois vivia em seu castelo a linda Emanjá Por quem desde pequeno ele veio se apaixonar Mas ele chorava dia e noite por não podê-la tocar Até que numa noite sombria conseguiram se encontrar E apenas por uns minutos souberam o que era amar Mas ele lembrou que seu destino, ele não podia se safar Então ele olhou a Emanjá e começou a chorar Suas lágrimas banharam seu corpo e assim foi nascendo o imenso mar Revoltado, fazendo ondas enormes para quem vê se intimidar Até hoje ele esconde a linda Emanjá É um mito que ninguém sabe, mas vive a imaginar Quiserá eu entender, mas esse mistério que há Sobre um rei chamado Mar e a linda Emanjá Obrigada Meu amigo Geraldo Gameleira Falaram para ele que pão era bom para curar a impotência sexual Ele chegou na padaria, falou assim para a moça assim Eu quero 20 pães A mulher pegou, olhou assim para ele e falou Nossa, vai endurecer a metade Eu falei, não, então eu vou levar 40 Tchau! 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 Tchau!